Bom dia galera, aqui é o ML Monsters, hoje eu vou fazer um vídeo abrindo baús de equipe Mas vamos comprar aqui mais 50 esferas heróicas, já que está em promoção galera Mais 50 esferas heróicas, agora vamos ver aqui as runas Tá tendo desconto de runas level 1, muito bom pra quem tá querendo comprar runas Então, vamos, vou parar de enrolar e vamos abrir os baús de equipe galera Vamos lá para o primeiro baú de equipe Vamos torcer para que venha um monstro bom, pelo menos Porque geralmente eu não estou tendo sorte nesses baús de equipe Vamos esperar galera 5 células, 5 células, um lixo galera 5 células do General Ingvar 5 células da Xanaras Pet Uma relíquia de escuridão Deixa eu ver até, é de bronze, é horrível, não presta Vamos abrir outro, outro cofre galera Vamos torcer para que venha um monstro pelo menos galera Não importa qual seja, sendo que venha, sendo que venha, já tá de bom tamanho Isso O que eu queria galera Um Darmite Bodyguard vai agora por 115 com essas células Possivelmente até daqui a alguns dias por 120 Já vou, pois só falta 40 células para pôr ele no 115 Então é isso galera, vamos abrir outro baú Vamos torcer para que venha um monstro de novo galera Células Outro monstro, agora estou com sorte galera Veio o Atons Pet, eu já tenho ele, vou upar por 105, pois já tenho células dele Veio 5 células do Routo e Bodyguard Vamos ver se eu posso abrir mais outro galera Células ou moedas insuficiente Mas foi muito bom mesmo galera Tenho ganhado já esses dois monstros Vamos ver aqui, agora já estou com dois É, Bodyguard Já dois deles já dá para upar muito mesmo Estou aqui no cofre, vamos aqui ver para eu ver quantas células eu tenho dele Vou upar por 115 já Eu já tenho 158 células dele galera Faltar bem pouco para botar ele no 115 Já ajuda de bom tamanho Vai ajudar bastante mesmo Vamos aqui fechar galera Vamos aqui na loja de equipe para ver quantas células, quantas moedas sobrou 327 galera, faltou bem pouco para poder abrir mais outro baú Bom galera, nas guerras territoriais Eu já equipei quase toda a minha defesa Mas meus prêmios da esta guerra territorial eu achei muito ruim Eu achei mesmo não prêmios bons que mereciam, que deveriam dar a gente Vamos lá então galera ver Bom galera, aqui começou a zoar um pouco, mas eu já voltei Nós estamos com 51 mil e 70 quilos de pontos Eu já fiz 2 mil e 350 pontos, nós não chegamos nem a 70 quilos de poder De pontos, mas eu estou com para ganhar 150 esferas heróicas O que vai me ajudar bastante galera A equipe de inimiga parece que é forte É a Rebote Rebele, já fui dessa equipe Eu na corrida do Flamério, eu ganhei graças a essa equipe Então é isso galera, vamos fazer uma batalha Vamos ver aqui quantas férias era E falar do novo Warmaster galera A hora que eu quiser eu já posso pegar o próximo Então eu vou fazer um review com a internet desligada Pois ele é muito ruim galera E eu não quero pegar ele Vou deixar para ganhar o próximo Warmaster Como vocês viram a velocidade dele é excelente Eu achei bem legal galera Pelo grupal dele Poder Pelo grupal dele De aplicar mega congelamento A todos os inimigos E só gastar 46 de resistência Eu achei muito legal isso E quando vim já esses ataques de evasão Da Elvira Ele remove E ainda pode aplicar mega congelamento Vamos ir para o próximo ataque Que remove os efeitos Não desativa a característica E remove E aplica mega Remove os efeitos Desativa a característica E aplica mega congelamento Galera Isso é muito bom Vamos lá Esse eu removi A característica galera Aplica E ainda pega mega congelamento Grupal galera Muito bom Além de Eu achei os ataques dele Bem legais Apesar do que faltou Assim mais criatividade No Warmaster Merecia colocar Uma imunidade Melhor assim Porque duplicar a resistência Não é grande coisa Muito não Pelo menos na minha opinião Galera Eu não achei uma coisa bem legal Então vamos fazer só uma batalha Aqui na guerra de equipe Bom galera Vamos ver se eu posso atacar Vamos aqui atacar A base mais forte deles Que está em primeiro Eu vou usar Deixa eu ver que monstro Eu posso usar Vou colocar a minha talica Para poder atordoar logo Pois eu estou com pressa Para terminar com esses monstros Vamos ver qual talica começa A minha E as velocidades ambas são iguais Então vamos lá E agora é minha vez Obviamente já venci essa batalha Galera Estava muito fácil Agora estranhei Porque ambas Velocidades das talicas Estavam todas O mesmo É A mesma força Galera Isso que eu estranhei Um pouco Mas vamos aqui Batalhando Já morreu a primeira Vamos continuar aqui Para matar esse monstro De escuridão Que pode ressuscitar Eu não quero deixar O vídeo hoje Muito longo Galera E Vocês Podem Ficar Bem alertas Galera Que eu vou postar Eu não sei se eu posto Hoje a noite Eu sou posto amanhã O review dele Mas com O review do Warmaster De água Talassa Mas com a internet Desligada Pois eu não quero pegar ele Vou tentar pegar o próximo Warmaster Então galera É isso Se gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino E é isso Tchau Tchau